Bom, uma palestrante e contadora de histórias, apaixonada por literatura, estudiosa da psicanálise e atualmente graduando em filosofia pela PUC Campinas. Ela adora soltar a voz e, com ela, levar todo o encantamento e sabedoria das palavras. A contadora de histórias, Elaine Vilauba de Moraes. Obrigada a todas. A grande estrela do dia é o bordado, né? E todo mundo pode botar reparo nesse vestido, que foi bordado especialmente para essa ocasião. Eu falei para a Terezinha que eu não tinha palavras para dizer a emoção de estar dentro desse vestido. E foi uma ideia, assim, eu não lembro, não sei, Terezinha, você não vai me desmentir, né? Porque eu brinquei, falei, vamos fazer uma história, bordado com uma história? E ela falou, nossa, e não tem coisa melhor do que você plantar uma semente onde a terra é boa. Onde a terra é boa, a ideia brota, as coisas acontecem, e tudo isso está acontecendo nesse dia, nesse momento, mas é porque é o diferencial das pessoas que gostam de empreender, que gostam do que é bonito, que valoriza aquilo que o mundo está precisando. Bom, antes de contar a história, a Terezinha me mostrou várias histórias de pessoas que participam do grupo motivacional, né? E eu fiquei olhando, falei, nossa, eu tenho que fazer uma história com essas histórias. mas qual a história delas que eu vou contar? Eu tenho uma história muito bonita para contar, mas é uma história que, desde o dia que eu ouvi, ela fez um sentido para mim, e eu vou contar para vocês. Mas não era essa a história que eu queria contar. Eu queria contar a história de cada uma das bordadeiras, de todas elas. Como é que eu ia fazer isso? Estou no último ano de faculdade, aquela correria, aquela loucura. Mas eu queria, e eu invoquei. Me ajuda, eu quero fazer isso. Então, eu pensei numa coisa, e eu acabei, eu vou passar para vocês agora, e é uma homenagem a todas as bordadeiras, que eu mesma fiz, embora, eu pedi emprestado a melodia do Luar do Sertão, que vocês já ouviram. Então, me desculpem a voz e tudo, porque eu vou estar emocionada. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Oh, que vontade de bordar a minha terra, colocando em cada ponto um pedacinho do coração. No pano-alvo, cada memória é registrada, e a história é ilustrada de linha, cor e emoção. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Se houve o mal de que um dia eu padeci, com bordado eu descobri novo sentido a motivar. Com ponto cheio pra bordar as esperanças, pois quem borda sempre alcança, faz a vida melhorar. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Foi de menina reparando a minha tia, que com toda alegria me ensinou a costurar. Com linha em cores, entrelacei muitos amigos, costurei os meus amores e enfeitei muito o lugar. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. Bom, vamos voltar mais um pouquinho e cantar mais um refrão pra terminar essa história de uma vez. Não há, ó gente, ó não, trabalho como esse feito à mão. As bordadeiras, as rendeiras e as costureiras são artistas brasileiras a enfeitar essa nação. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Gostei muito de fazer esse trabalho, porque o meu trabalho é contar história, o meu trabalho é pegar as coisas bonitas. E essa foi, as palavras que tem aqui são palavras que estavam nas histórias que eu li, histórias de vocês que me bordam. Pena que eu não participei desde da manhã aqui. Bem, como a vida é cheia de surpresas, e eu agradeço a Deus esse momento, eu vou contar história, mas hoje eu não estou sozinha. Hoje eu trouxe um amigo muito especial, um músico incrível. Ele toca um instrumento chamado Reng. E eu o conheci uma vez, fazendo um trabalho de contar história, ele conheceu o meu trabalho também. E rapidamente pensamos, por que a gente não mistura uma história com essa música para ver o que dá? Só que isso já faz em mais ou menos uns dois anos, não é verdade? E aí a gente foi trabalhando para um lado, ele foi trabalhando para o outro. E chegou um dia que a gente resolveu pegar essas duas linhas de texturas diferentes, que é hoje, e nós vamos fazer. Mas antes de eu começar a história, eu vou pedir para ele tocar só um pouquinho para vocês sentirem o que é esse som maravilhoso que o Felipe toca. O que é esse som maravilhoso? Palmas para ele. Portanto, hoje é um dia muito especial. Era uma vez. Todas as histórias começam com uma era uma vez, né? Há muito tempo atrás, e eu vou dizer por que há muito tempo atrás, porque as melhores histórias são as que aconteceram há muito tempo atrás. Numa terra distante, havia um casal, um casal de fiandeiros. Eles tinham uma filha que se chamava Fátima. A Fátima, desde pequena, via os pais, nessa arte de fiar. A menina ficava olhando os dedinhos do pai, da mãe trabalhando, cada fio, cada corda. logo ela quis aprender. Quando ela completou 18 anos, a Fátima era uma ótima fiandeira, muito boa fiandeira, ajudava até os pais. E foi quando ela fez 18 anos que o pai resolveu dar de presente pra ela uma viagem. O pai, a mãe, eles iam fazer negócios nas ilhas do Mediterrâneo. E ela ia junto com eles. Mas o pai disse, ô filha, quem sabe, nessa viagem, você não encontra um moço bom pra casar? um moço de família, um moço que seja digno de você. A menina ficou toda feliz, 18 anos, numa viagem, e ainda poderia conhecer o amor da sua vida. A viagem estava indo tudo bem. O pai descia nas ilhas, fazia negócios. A Fátima, às vezes, descia. Às vezes, ela preferia, ficar ali, na beira do navio, olhando o horizonte, olhando o sol se pôr, sonhando, quem sabe, com aquele moço. mas um dia, um dia em que o navio estava em alto mar, o céu começou a escurecer, foi ficando cada vez mais negro, as nuvens super carregadas, começou uma tempestade, a tripulação ficou em alerta, corre pra cá, corre pra lá, enfrentaram uma coisa terrível, mas a chuva era forte demais, o navio estava parecendo um brinquedo em alto mar, foi pra lá, foi pra cá, a tripulação era boa, mas não conseguiu, e o navio afundou, e todos que estavam no navio morreram, menos Fátima. Fátima não sabe como, ela acordou no dia seguinte, numa praia, já estava claro o dia, mal ela se lembrava de quem ela era, aos poucos, a Fátima foi se lembrando de quem ela era, e do que tinha acontecido, ela percebeu que ela estava sozinha no mundo, num lugar desconhecido, mas logo ela ouviu que vinha se aproximando uma família perto dela, a família acolheu a moça, resolveu ajudá-la, contou pra ela o que tinha acontecido, e a Fátima não tinha pra onde ir, mas a família disse, venha morar com a gente, e a Fátima pensou, agora eu não tenho mais pra onde ir, eu vou. Acontece que essa família, era uma família de tecelões, e logo, a Fátima aprendeu outra arte, a de fazer tecidos e telas, pois ela não queria morar de favor, ela queria ajudar a família, e ajudou, junto com eles, ela aprendeu todos os segredos de se fazer um bom tecido, uma boa tela. E assim, ela adotou essa nova família, essa nova vida, o tempo passou, passou um ano, dois anos, a Fátima já estava de bem com a vida, ela já até tinha superado aquela desgraça que tinha acontecido com ela, ela estava ali, calmamente, caminhando pela praia, distraída, tão distraída, que Fátima não percebeu que tinha atracado ali perto um navio de piratas, e eles estavam pegando as pessoas, principalmente mulheres, para ser vendidas como escravas na ilha de Istambul, em Istambul. ela estava distraída e foi agarrada e foi conduzida para o navio, e ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela se viu, ela estava no porão de um navio, presa. Ela parou e pensou, não, isso não pode estar acontecendo comigo, agora que minha vida estava refeita, que eu tinha uma vida, o que será de mim agora? Sem ter o que fazer, ficou em viagem. Quando o Viu estava presa num poste para ser vendida como escrava numa feira, de cabeça baixa, um homem que estava por ali, ele precisava de comprar uma escrava dele. Logo que ele viu Fátima, cabeça baixa, ele pensou, vou comprar aquela moça, vou dar um destino melhor para ela. Ele teve essa boa ideia, comprou a Fátima e foi levar para casa, disse, você será a escrava da minha esposa. Mas chegando em sua casa, ele não tinha mais os bens que ele tinha, ele era um empresário, ele era fazedor de mastros, mas foi roubado, foi saqueado e logo nem escravo mais ele poderia ter. Ele disse, você está livre, eu não posso mais nem ter escravo. A Fátima disse, mas eu agradeço você por você ter me comprado, porque qualquer outro, eu não sei o que seria do meu destino. Você fazia mastros? Ele dizia, fazia, mas agora, e ela disse, eu posso aprender a fazer mastro e posso ajudar você e sua família a se reerguer. E prontamente, eles começaram devagar, mas prontamente, ela com a sua disposição foi aprendendo a arte de fazer mastros. e em pouco tempo, em pouco tempo, aquele homem conseguiu reaver toda a sua fortuna. E ele não a chamava de empregada nem de escrava, ele a chamava de sócia. Ela era a sócia deles. Então, um dia, como os negócios haviam crescido, eles precisavam negociar algumas mercadorias. Então, Fátima logo se viu dentro de um navio cheio de carregamentos de mastros para negociar nas ilhas de Java. Mas ela já tinha superado o medo, entrou no navio e ficou esperando essa nova vida de negociar. Pode parecer incrível o que eu vou dizer para vocês agora. Vocês não vão acreditar. a embarcação que Fátima estava foi pega por um terrível tufão. E o barco, de novo, nem vou dizer como, essa tragédia aconteceu, ele afundou. Graças a Deus, essa história não termina aqui. Todos morreram, menos a Fátima. Menos a Fátima. Quando a Fátima acordou, ela estava de novo numa praia desconhecida, mas a gente sabe que ela estava na costa da China. Ó, foi parar na costa da China a Fátima. Dessa vez, ela acordou e pensou de novo. Não é possível de novo isso está acontecendo comigo. dessa vez, ela se desesperou. Não, ela andava de um lado e do outro quase como surtando. Ela estava a ponto de surtar. Que bom que ela foi parar ali. na China havia uma profecia de que uma estrangeira chegaria pelo litoral e faria uma tenda para o imperador. E por conta disso, há séculos, todos os imperadores mandavam seus arautos vasculhar todas as praias para ver se avistava uma estrangeira capaz de construir uma tenda. naquele dia um arauto viu a Fátima perguntou como ela se chamava arauto bilingue trilíngue e ela conseguiu falar com ele e levou-a para falar com o imperador. O imperador disse estrangeira você seria capaz de fazer uma tenda e completar essa profecia e ela disse sim com certeza conseguiria e ele disse o que você precisa e ela disse eu preciso de boas cordas para começar então o imperador mandou trazer umas cordas para Fátima Fátima pegou as cordas na mão examinou todas elas infelizmente essas cordas não estão tão boas quanto eu necessito se você me permitir eu mesma farei as cordas vieram os materiais e Fátima que lembrou da sua infância como ela fazia tudo aquilo desenvolveu os melhores fios e as melhores cordas terminado esse trabalho o imperador disse o que mais você precisa agora eu preciso de tecidos e telas novamente o imperador mandou trazer as melhores telas os melhores tecidos Fátima foi examinando examinando pegando em sua mão mas ela sabia o que ela precisava e ela disse eu posso fazer uma do jeito que deve ser feito sim com certeza eram os materiais e a Fátima que há pouco tempo tinha aprendido com a família de tecelões desenvolver um tecido maravilhoso terminado esse trabalho faltavam as estacas e o imperador mandou trazer todas as estacas ela examinou todas elas e disse mas essas daqui não vão servir eu sei fazer estacas porque há pouco tempo atrás ela trabalhou numa fábrica de mastros ela entendia muito bem o que era isso então ela mesma confeccionou os mastros terminado esse trabalho só faltava dar o toque final a arquitetura da tenda a beleza da tenda os detalhes e como Fátima havia passeado por muitos países ela conseguia lembrar-se das coisas mais bonitas que ela já tinha visto fez uma tenda maravilhosa para o imperador e o imperador ficou muito feliz e ela cumpriu a profecia cumpriu o oráculo e o imperador disse moça você pode pedir o que você quiser pois você cumpriu a profecia e a Fátima parou pensou e a Fátima resolveu pedir uma coisa inusitada eu quero viajar eu quero conhecer outros mundos eu quero conhecer terras que eu não conheço eu quero conhecer as terras do outro lado do oceano sem medo nenhum de navio de enfrentar outra desgraça Fátima Fátima veio parar num continente quente latino americano aqui ela conheceu paisagens verdes flores de cores exuberantes e conheceu outras artes conheceu a renda conheceu o bordado conheceu as senhoras que faziam coisas lindas e assim ela foi fazendo outra vida até que um dia olê mulher rendeira olê mulher renda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar olê mulher rendeira olê mulher renda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar e quem tava faltando nessa história era um moço bom que chegou cantando essa música pra que ela pudesse namorar e eles namoraram e eles se casaram e ela teve muitos filhos e muitos netos e sabe que ela reúne todos eles e conta feliz a sua história e sempre no final ela diz tudo tudo que aconteceu comigo que de início parecia uma terrível desgraça tudo isso contribuiu para minha felicidade e vitória vitória foi bem assim que a Fátima abordou essa história e quem quiser que borde a sua muito obrigada muito obrigada obrigada Felipe o Felipe está todo domingo sábado todo sábado domingo depois quem quiser saber mais sobre o instrumento e meu trabalho lá no centro de convivência centro de convivência na nossa feira lindíssima de artesanato Felipe está lá gente muito obrigada e eu não sei qual é a sequência feliz encontro para vocês obrigado a todos Obrigado.